Fala pessoal, hoje um vídeo pra vocês sobre um fone top de linha, um fone da Samsung Galaxy Buds 2 Pro É um fone que eu já estou utilizando aproximadamente uma semana, uns 10 dias É um fone top de linha, primeiras impressões utilizando um fone da Samsung Até então nunca tinha testado nem utilizado nenhum fone da Samsung Sempre utilizei da Redmi, da Xiaomi, também fones da Amazfit Porém, resolvi pegar esse fone pra testar, utilizar ali, ver a qualidade do fone, o que ele tem a oferecer E trazer um conteúdo pra vocês aí Pessoal, dos meus testes, é um fone muito top Se você conseguir pegar ali até uns 600 reais, o ideal eu acredito que seria uns 550, 600 reais É um preço bacana, mais do que isso, acho que já não vale tanto Se comparado ali com alguns outros fones, sei lá, da Redmi, da Xiaomi também O Amazfit até então não tem nenhum lançamento Então, comparando com o que eu já testei A informação que eu posso passar pra vocês são essas, né? Informações do que eu já usei Não tem como eu falar sobre fones da Sony, da Baseus, enfim Então, baseado no que eu já utilizei em algum tempo, né? Vou passar algumas informações pra vocês Funcionamento de ruído excepcional Na caixa, né? Acompanha o fone Capo de carregamento e borrachinhas extra, né? Mais dois papos Se ela vem em uma média, você tem uma menor e uma maior aí pra utilizar Pra trocar caso seja preciso A fone conta com um sistema, né? Até então, pelo que eu observei, somente nos smartphones da Samsung Ele não tem um aplicativo próprio, por exemplo Que você pode baixar no Xiaomi, no Motorola, no LG, por exemplo Então, ele fica limitado Essas opções, somente até então, celulares da Samsung Não é como fones da Redmi, por exemplo Que tem o Xiaomi, Airbus Que você consegue baixar tanto no iOS como no Android Em qualquer aparelho, em qualquer dispositivo Então, nesse ponto, eu achei bem ruim, né? Digamos assim Poderia ter um aplicativo universal Não vou colocar aí o iOS, né? Que a gente sabe que é um sistema mais flash-based Como que é outra partida, né? Com os celulares aí da Samsung Você tem muita opção Muita configuração ali Personalização também Pra você mexer nesse ponto Um ponto bacana Mas bem equivalente também aos fones aí da Redmi, né? Por exemplo, o novo aplicativo de Xiaomi Airbus O fone também conta aí com cancelamento de ruído ativo Mota de transparência Então, nesse ponto, é um fone muito bom Qualidade de áudio Sim, é superior, né? Não tem como comparar, pelo menos, no que eu já testei Que seria aí fones da Redmi, Buds 4 Pro, 5 Fones aí da Amazfit Então, se comparado a eles É um áudio superior Também tem áudio espacial, né? Pra filmes e séries Principalmente na Netflix Você tem uma qualidade superior Tanto de imagem e áudio, né? Então, você tem uma experiência totalmente imersiva Esse ponto Mais um ponto positivo aí pra esse fone A bateria tá bacana Tá durando uma média de 5, 6 horas O que acontece é que sempre eu tô deixando ele carregar Como ele tem carregamento por indução, né? Eu tenho uma base na mesa Eu sempre tô deixando ele em cima E você retirou da orelha Colocou na case e ele já tá carregando Então, a minha case sempre tem bateria Porque eu quase sempre deixo ela carregando Então, não consegui testar ao extremo, né? Digamos assim, no máximo Que seria o ideal pra ver ali O funcionamento de vida ativo E utilizando ali no volume máximo Pra ver quanto tempo que vai durar Utilizando ali continuamente Mas, pelo que eu já testei ali, né? Pelo que a bateria vem descendo Porque no aplicativo você consegue verificar ali Porcentagem de bateria de cada lado Na esquerda e direito E porcentagem da case também Então, 5, 6 horas Acredito que vai durar tranquilamente Como é um fone muito alto Não dou conta de ficar ouvindo ali 5, 6 horas continuamente Então, é bem complicado De fazer esse tipo de teste Mas, se um dia aí que estiver mais tranquilo Vou tentar deixar pelo menos ele em cima da mesa Rolando o áudio ali direto, contínuo Pra poder testar pra vocês, né? Fica difícil também de mexer em que momento Que vai parar Mas, normalmente, quando ele desconecta Vai pro áudio do smartphone, né? Então, talvez daria pra fazer esse teste Vou tentar fazer, se der certo Trago pra vocês aí informações mais precisas Pessoal, vou aproximar da câmera Pra mostrar a estética dos fones, né? Da case É uma case meio que emborrachada É um plástico emborrachado Qualidade muito boa O fone é relativamente grande No meu ouvido ficou muito bom Eu peguei ele aqui pra vocês Ficou muito bom Ele não cai fácil da orelha Então, pelo menos pra mim Funcionou muito bem Eu não gosto da borrachinha muito grande, né? Eu coloquei uma menor Porque eu não gosto daquele Com a sensação de abafamento Mas, fica muito bom Vocês podem ver Não cai de forma alguma E dá pra trabalho Até mesmo pra remover da orelha Então, nesse ponto, né? Na ergonomia No meu caso Funcionou perfeitamente Eu peguei o modelo preto Tradicional Embaixo, né? Debaixo Onde ele recebe o carregamento Sem fio Então, obviamente Carrega por fio Mas até então Eu não utilizei Baixa compacta Que é algumas informações Do fone Que tem autonomia de bateria Obviamente, 18 horas Utilizando A bateria da case Juntamente Lembrando Um fone nacional Produto oficial Da Samsung Aqui, Bluetooth Menção ali AKG Que é a empresa aqui Desenvolve o fone Caixinha aí Capadura Aqui tem mais um envelope Com mais Papéis Digamos assim Manual Guia rápido Enfim Aqui tá o fone É uma casezinha Emborrachada Não deixa tanta marca de dedo Embora ainda Pode apresentar O cabo Até então Nem utilizei As borrachinhas Esse Fica aqui Nesse compartimento As borrachinhas Aí Uma qualidade Ok Poderia ser Umas borrachinhas Melhores E um material Melhor Mas tá ok Caba aí Tipo C Tipo C Até então Não precisei utilizar Tô carregando ele Sempre Por indução E esse É o fone Aqui a base Onde você coloca ele na base E ele já inicia o carregamento Você identifica que ele tá carregando Pela A luz aqui na frente Tem essa estética Menção ali AKG novamente E esses são os fones Peguei na cor preta Um branco Talvez seria melhor De visualizar A borrachinha Como eu falei pra vocês No início do vídeo Prefiro borrachinhas menores Não gosto daquele Daquele Do fone Completamente abafado Aqui tem a parte Do conector Aqui tem mais um microfone Tem vários microfones Aqui um outro Aqui um outro Como ele tem um cancelamento De ruído Então ele emite Uma frequência contrária Ao ruído Do ambiente Do Caso esteja Ao ar livre Mais ruído Do vento E também tem O modo de transparência Onde ele libera Os microfones do fone Não se identificar especificamente Mas eu acredito Que sejam esses dois Pra Identificar ali As vozes No ambiente E passar pelo fone E sair no alto-falante mesmo Você pode perceber Utilizando o fone Metalizado Digamos assim Pessoal Perdão No início do vídeo Ele tava com o áudio Um pouco inferior Não tava conectado Com o microfone De lapela E agora eu já Arrumei Vou continuar aqui O bate-papo com vocês Pessoal Outra Opção Que esse fone tem Você tem a opção De habilitar Na aplicativo Ou não Depende ali Do seu momento Da forma que você Vai estar utilizando Mas como é que ela funciona Se você habilitar A partir do momento Que você tá Em tá um ar livre Tá no escritório Tá utilizando os dois fones Tocando uma música Assistindo um filme Uma série Enfim Se até mesmo Você falar Tá cantando a música Ou chega uma terceira Uma pessoa E fala com você Automaticamente Ele abaixa O volume Do áudio Seja na música Filmes Séries Enfim E ativa O modo de transparência Do ambiente Alguns fabricantes Chama dessa forma No caso da Samsung O modo ambiente Ativa o modo ambiente Pra você ouvir Ali Caso a pessoa Esteja falando com você O cancelamento de ruído Como eu falei É excepcional Muito bom mesmo Se você utilizar Uma borracha Que vede Mais ainda Você não vai escutar Absolutamente nada Utilizando ele Com volume Em 50% A 70% Vai ouvir Absolutamente nada Então Muito bom Eu mesmo achei ele Muito alto Falando um pouco Da qualidade de áudio Qualidade excepcional Músicas Por exemplo Você consegue Perceber que ele está Bem afinado Digamos assim Você consegue perceber Separado Os instrumentos Então Mas Enfim Pra quem que eu recomendo Desse fone Pra entusiastas Mesmo aí De fones de ouvido Se você quer um fone Pro dia a dia E talvez não tem Tanta grana Pra gastar Tem vários fones Da Redmi Redmi 4 Lite Tem o modelo Active Tem o próprio Buds 4 Que tem um pouco Essa estética Batatinha Digamos assim É um formato Um pouco diferente Mas tem Essa estética Alguns modelos Também com palitinho Então Tem várias opções Mas se você tem grana Que é um fone Bom Garantia Nacional Samsung Vende nacionalmente O fone É um ano De garantia Qualquer problema Que possa acontecer Numa atualização Pode acontecer Do fone Parar de funcionar Então a Samsung Está aí Pra resolver Pra você Então Nesse ponto Se você tem grana Que é um fone De qualidade Eu recomendaria Muito esse modelo Se você quer um fone Mais básico Do dia a dia Pra corrida Eu acho Que não vai funcionar Muito bem Por mais que no meu ouvido Ele ficou bem Bem justo Acredito que com o suor Ele vai escorregar Vai acabar caindo Você perdendo o fone Mas Pra corrida Eu acho que não Não é Não é o ideal Posso tentar trazer depois Um fone Pra corrida É difícil Porque são vários modelos Então é difícil Eu trazer um modelo Que seja 100% Digamos assim Que não caia Que tem uma qualidade Bacana de áudio Tem alguns modos Ali Interessantes Então fica Bem difícil De trazer todos Esses modelos Que tem disponível Hoje no mercado Mas Vou tentar Caso você tenha A sugestão De algum modelo Um fone Que você já tenha Utilizado Deixe aí nos comentários Que eu vou tentar Fazer o possível Pra trazer pra vocês Pessoal É esse o vídeo Vídeo mais bate-papo De uma via Mas trazendo informações Pra vocês Do que eu já achei Do que eu tenho A comparar Com outros modelos De fone Que eu já utilizei Como eu falei pra vocês Não tem como eu comparar Com fones Que eu nunca utilizei Então O que eu posso passar É informações Em relação Do que eu já testei Deixe seu comentário Suas sugestões De outros fones Que eu posso trazer Aqui pro canal Alguma dúvida Ou sugestão Que você tem Deixe aí nos comentários Deixe seu like Caso você tenha Algum amigo Procurando um fone Manda esse vídeo Pra ele Caso aí Ele interesse Vou deixar links De compra também Na descrição Abraço E até O próximo vídeo